Olá, querido estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos resolver uma questão da prova do ITA de 2021. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Então, vem comigo para a gente começar! Um cilindro condutor oco de comprimento muito longo, cuja secção transversal tem raio interno R sobre 2 e raio externo R é atravessado por uma densidade de corrente uniforme e paralela ao eixo do cilindro. Qual representação gráfica abaixo melhor descreve a intensidade do campo magnético? B como função da coordenada radial Rzinho a partir do eixo de simetria do sistema. Vamos fazer uma representação e observar as leis envolvidas. Para resolvermos este problema, vamos fazer o uso da lei de Ampere. Se a gente tiver uma corrente elétrica em uma região do espaço e envolver esta corrente elétrica por meio de uma linha, esta linha vai ter pequenos elementos que eu vou chamar de DL, que nós vamos percorrendo e analisando em cada ponto o vetor campo magnético. A soma integral do produto escalar B, escalar DL, quando a gente fizer todo este circuito envolvendo a corrente, vai ser igual a mi zero vezes I, onde mi zero é a permeabilidade magnética do meio, e I é a corrente envolvida por esta superfície. Observe que se a gente pegasse aqui este circuito nesta região do nosso fio que está cortado, dentro dela não haverá corrente. A corrente vai passar pela região condutora. Nosso cilindro condutor é oco. Por essa razão, aqui, nesta região, onde está oco, não vamos ter campo magnético, porque dentro desta linha que nós determinamos aqui, a gente não tem corrente passando. Agora vamos pegar uma outra linha para a gente fazer um circuito e analisar as variáveis envolvidas. Seja J a densidade de corrente que a gente vai ter passando por aqui. O problema disse que essa densidade de corrente é uniforme, então vai ter o mesmo valor em qualquer região que a gente for analisar. Até aqui, tudo bem. Então, eu posso dizer que se J é igual a I sobre A, intensidade da corrente, por unidade de área, a gente pode dizer que o I vai ser igual a J vezes A. Então, eu consigo saber a corrente que está passando nesta região que eu destaquei de verde, multiplicando o J pela área verde, que vai ser πR ao quadrado, que eu chamei daqui até aqui, esse limite que vai ser a linha pela qual a gente vai circuitar. Então, vai ter uma área que vai ser πR ao quadrado menos o πR sobre 2 ao quadrado. Sabendo a intensidade da corrente, a gente pode encontrar o valor deste campo B aqui, que passa por esta linha. Vamos agora aplicar a lei de Ampere nesta linha. O somatório de BdL deve ser igual a mi zero vezes a corrente que está passando por esta região, cujo valor a gente já sabe. Agora, vamos tirar da integral o módulo de B, que por simetria deve ter o mesmo valor em todos estes pontos. Quando você tem um somatório, onde sempre tem um termo multiplicando o outro, e este termo é constante, você pode colocá-lo em evidência. Isso acontece também no somatório integral. E o somatório integral de todos os pequenos DLs na circunferência dá 2π vezes o raio, o raio que é este Rzinho. Do outro lado, vamos colocar mi zero i, onde o valor do i tem este valor. Vamos colocar aqui o 2π vezes o raio. Passando este 2π vezes o raio para o outro lado, dividindo, cancelamos os πs, então π some do problema. Este Rzinho aqui faz aquele R² se tornar só R, e ele vem dividindo aqui este outro termo. Então, é dessa maneira que vai ficar a nossa função B em função do Rzinho nesta região aqui. Que interessante! Douglas, isso quer dizer que não será constante. Não será constante. Nem será linear. Poxa, então nos resta ou a opção A ou a opção B. Mas observe que quando nós nos afastamos infinitamente do fio, a intensidade do campo tende a zero, e não há um valor arbitrário aqui. Por essa razão, a gente já pode marcar como opção correta a opção A de avião. Douglas, mas eu queria uma expressão que me desse essa curva. Não tem problema. Vamos colocar aqui como uma observação. Na hora que a gente pega este fio, então vou fazer aqui até assim, do jeito que a gente estava colocando. Mesmo que ele seja oco, quando a gente vai fazer uma análise para pontos fora do fio, a única coisa que nos vai interessar vai ser a distância que a gente está do fio. Está aqui. E o valor da intensidade desse campo já é conhecido seu. M₀I sobre 2π vezes a distância que a gente chama de Rzinho. Isso aqui vai dar aquela hipérbole que a gente já conhece. Portanto, opção correta A de avião. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? se inscreve no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.